Música Olá, acompanhe agora o que aconteceu na Baixada Fluminense, região serrana e metropolitana do Rio de Janeiro nesta semana, aqui no Notícias dos Municípios. Música O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inspecionou nesta quinta-feira, 31 de outubro, o andamento das obras do corredor BRT Transbrasil, que terá 27 quilômetros e ligará o centro a Deodoro, na Zona Oeste. Estão sendo construídas 18 estações com o mesmo número de passarelas, duas pontes e quatro viadutos. A expectativa é que pelo menos 800 mil usuários por dia utilizem o BRT Transbrasil. O encontro foi no canteiro de obras da empresa, no Trevo das Margaridas, no entroncamento da Avenida Brasil com a Via Dutra, em Irajá. Cerca de 1,5 mil funcionários estão trabalhando no projeto. Música Para capacitar os agentes de saúde e formar uma equipe especializada em captação de córneas no município de Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil realizou nesta última quarta-feira o curso de formação de profissionais de saúde para captação de córneas no Centro de Estudos do Hospital Moacido Carmo. O curso foi ministrado pela equipe do Banco de Olhos de Volta Redonda. Inaugurado em 2010, o banco é responsável pela captação de tecido ocular em 34 municípios do estado, incluindo a cidade de Duque de Caxias. Belfor Roxo encerrou as atividades do Outubro Rosa com chave de ouro. Na terça-feira desta semana, cerca de 180 pessoas, a maioria mulheres, vestidas com a camisa cor-de-rosa, participaram de aulões de pilates e dança de salão na Vila Olímpica da cidade. A realização foi da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SEMEL. Durante o evento, foi feito um alerta sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo de útero. As participantes receberam até folhetos informativos. Para traçar ações em casos de emergência e prevenir desastres naturais, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, deu início, nesta última terça-feira, 29 de outubro, a uma série de ações de conscientização sobre os riscos em casos de inundações e deslizamentos causados por temporais. A iniciativa aconteceu até esta sexta-feira, na Praça Nossa Senhora da Conceição. Os agentes do órgão cadastraram a população para receber avisos de alerta, instruções e informações por mensagem via SMS em situações de emergência. Inicialmente, o sistema dará prioridade a moradores de áreas de risco relacionados a deslizamentos, enxurradas e inundações. Além disso, a Defesa Civil está registrando voluntários para atuar na redução de riscos e danos causados por desastres. Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, dia 1º de outubro, a Prefeitura de Nilópolis promoveu, através da Superintendência dos Direitos do Idoso, um evento voltado para a faixa etária no calçadão de Nilópolis. Diversos serviços foram oferecidos, como a ferição de pressão arterial, medição de glicose, dia da beleza, saúde presente, atendimento social e psicológico, dentre outros serviços. O Dia Internacional das Pessoas Idosas foi criado pela Organização das Nações Unidas em 1982, durante a realização da Assembleia Mundial do Envelhecimento em Viena. A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, ganhou cinco novas roçadeiras que irão ajudar nos serviços de limpeza da cidade. Os equipamentos que foram repassados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos foram adquiridos por meio de conversão de multas de licenciamento ambiental a empresas infratoras, portanto, sem custos aos cofres públicos. Algumas das competências da Secretaria são exercer o licenciamento ambiental municipal de atividades e empreendimentos em território municipal, promover a fiscalização ambiental e o combate às várias formas de poluição e a crimes contra o meio ambiente. O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, na última quarta-feira, a segunda base da Operação Segurança Presente na Baixada Fluminense. A unidade de polícia de proximidade e atendimento social foi instalada na Praça de Austin, em Nova Iguaçu. Lembrando que o município já conta com a estrutura do programa no centro. Esta é a 15ª unidade inaugurada do Segurança Presente, que é coordenada pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais. O governador Wilson Witzel e o vice-governador Cláudio Castro participaram do evento. A Secretaria de Assistência Social de Mesquita inaugurou nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, o Centro Municipal de Longevidade, na Chatuba. O espaço servirá como um polo de socialização e promoção do processo de envelhecimento destinado a melhorar a qualidade de vida e resgatar o convívio social dos mesquitenses que estão na terceira idade, mantendo a autonomia deles e garantindo seus direitos como cidadãos. O Centro Municipal de Longevidade fica na Rua Adolfo de Albuquerque, nº 398. A revitalização da cadeia de óleo e gás natural de Niterói, considerada uma oportunidade para instrumentalizar políticas públicas de desenvolvimento, foi um dos temas destacados no nono seminário sobre matriz e segurança energética brasileira, realizada nesta semana, na terça-feira, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. A Secretária Municipal de Fazenda de Niterói, Giovana Victor, fez uma apresentação sobre o cenário do setor naval da cidade e as expectativas com a criação da Frente Marítima, cujo projeto será apresentado no dia 22 de novembro. Referência na oferta de atendimento especializado para os alunos incluídos na modalidade de educação especial da Rede Municipal, o Centro de Referência em Educação Inclusiva João Pedro de Souza Rosa, de Petrópolis, está funcionando em novo endereço, Rua Buenos Aires, nº 155. A inauguração do novo espaço foi realizada nesta terça-feira, 29 de outubro, pelo prefeito e contou com a participação dos alunos, famílias, professores e do Coral dos Anjos. No imóvel, há salas preparadas para o atendimento de todas as oficinas que são oferecidas no CREI. Esta edição do Notícias dos Municípios termina aqui. Eu volto na próxima semana. Continue bem informado acessando o nosso portal tvprefeito.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho